Abre as suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco, louco, louco Eu quero ver esse corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança Sem querer dançar Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Abre as suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco, louco, louco Eu quero ver esse corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança Sem querer dançar Na nossa festa Vale tudo Pra ser alguém como eu Como você Ave com você Ao seu sonho mais louco, 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 louco A gente às vezes sente, sofre, dança Sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo, vale ser alguém como eu Como você na nossa festa, vale tudo, vale ser alguém como eu